Nessa primeira etapa, vamos chamar um dos grandes políticos do Rio de Janeiro, que é Lindeberg Farias, que está articulando, junto com o Marcelo Freixo e outros, essa frente anti-crime no Rio de Janeiro. Lindeberg, obrigado pela sua participação aqui no GGM. Nacife, boa noite, um prazer estar falando contigo, viu? Você sabe que no meio de tudo isso, o presidente Lula veio no Rio de Janeiro esse final de semana, fez uma visita aqui, que eu considero uma visita muito importante, porque conversou com vários atores políticos relevantes, esteve visitando um estaleiro, você sabe que a economia do Rio de Janeiro está lá embaixo, está destruída, nós tínhamos 82 mil trabalhadores nos estaleiros e agora os estaleiros estão praticamente fechados. Graças a La Voz do Acre, graças ao governo inteiro. Claro, e o fim da política de conteúdo local. E o presidente primeiro reuniu um campo, um campo progressista, fez uma reunião com o Freixo, Molon, Jandira, nós do PT, depois visitou Eduardo Paes, que esse é um ator importante, porque o governador aqui, você falava muito bem, Nacife, a força do bolsonarismo aqui se ancora em cima do apoio das milícias, ele tem um apoio forte nas polícias e teve uma votação grande entre evangélicos. Eu chamo a atenção que o Haddad perdeu a eleição centralmente em Minas e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Lula tinha ganho duas eleições, Dilma tinha ganho duas eleições. E agora o Bolsonaro tem uma votação gigantesca. Na Baixada Fluminense, eu fui prefeito de Nova Iguaçu. A votação de Lula e Dilma era igual à votação do Nordeste. E houve uma virada que o Bolsonaro chegou a 80% dos votos na Baixada. Então veja bem, agora as pesquisas estão dando Lula na frente, do Bolsonaro. Cinco pontos na frente. Mas nós temos um governador que era um governador, era um vereador, que virou o vice do vítio, nunca teve votações expressivas e que acabou virando governador. Agora, o Cláudio Castro, ancorado no bolsonarismo. Só que ele está montando aqui, Nacife, eu queria chamar a atenção sua, uma frente ampla. Você veja o tamanho da crise do PSDB e DEM. O PSDB e DEM acabam de entrar na base de apoio ao Cláudio Castro. Não acreditava. Você veja a crise deles. Entraram aqui. E eles estão fazendo dois movimentos. O movimento do bolsonarismo e da direita. Primeiro, tentar retomar aquela pauta da segurança do bandido bom e bandido morto. Eles utilizaram muito, por incrível que pareça, jacarezinho, Nacife. Aquela execução brutal. Eles usaram aqui. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto. Segundo ponto, eles privatizaram a CEDAI, a empresa de água aqui. O que eles fizeram, Nacife, foi uma modelagem que é uma modelagem criminosa. Eles fizeram tudo para ter um ágio maior. O Wagner Victor, que foi presidente da CEDAI, disse que eles vão ser obrigados, em prazo de um ano, a dobrar o preço da água no Rio de Janeiro. Mas o fato é que eles botaram 23 bilhões para dentro. Disso aí, o governador tem mais de 10 bilhões em caixa agora. A prefeitura de São Gonçalo, 1 bilhão. A prefeitura de Caxias, 800 milhões. Então, eles estão arrumando um desenho de uma frente ampla e com muito dinheiro para gastar nesse próximo ano. Então, eles estão se organizando do lado de lá. Do lado de cá, qual é o movimento que a gente está fazendo? Primeiro, o Freixo tomou a decisão de ser candidato a governador. Que, para nós, é um grande gesto, um gesto muito importante. Aqui, dá para agregar PT, PSB, o PSOL. O presidente Lula também teve reunião com o PSOL. Aqui, eles têm outras lideranças importantes. Tacísio, vereador deles, Atalíria Petroni. Eles têm uma... Mas o PSOL topa apoiar o Freixo. E o PCdoB também. Fora isso aqui, nós temos o PDT, que sai a candidatura do Rodrigo Neves. E o presidente Lula foi conversar com o Eduardo Paes. Porque, para nós, o cenário ideal era tentar montar em torno da candidatura do Freixo uma frente ampla como essa. O Eduardo Paes apresentou o nome de Felipe Santa Cruz, que é o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas uma pessoa com quem nós sempre tivemos ótima relação. Felipe... Mas você apresentou para quê? Para o candidato? Candidato a governador. O Felipe é ótimo. O Felipe é ótimo, mas não tem uma conversão política. É. Mas se for apoiado pelo Eduardo Paes, como foi lançado pelo Eduardo Paes, é uma força política. Eles têm força no município. Tem a liderança do Eduardo. Mas o Felipe sempre foi muito próximo da gente, da esquerda. O que é que eu estou propondo? Que o Freixo, junto com o André Siciliano, que é do PT, com o Fabiano Horta, prefeito de Maricá, com o próprio Rodrigo Neves e com o Felipe Santa Cruz, a gente comece a fazer movimentações em conjunto aqui no Rio de Janeiro para impedir que esse governador atual cresça em cima desse discurso com o Bolsonaro e desse dinheiro que ele vai ter nesse momento. Então, a gente tem que construir esse movimento, que é o movimento contra o crime, como você falou. A base de apoio deles é essa. Eu prevejo uma eleição, Nacife, das mais violentas da história do país. Eu tenho experiência em eleição, eu disputo eleição desde o 94, o pau. Eu sinto que é um clima, eles têm uma base de extrema direita organizada, violenta, apoiado nesses grupos. Então, eu creio que nós vamos ter uma eleição muito dura, uma eleição muito violenta e que a gente tem que se organizar muito. Esse é o cenário, mais ou menos, aqui do Rio de Janeiro, Nacife. E as milícias, eu vi muitas lideranças populares lá com encontro, você está dando eco, com um encontro emocionante, com tudo e tudo. Mas qual é a capacidade de localização dessas lideranças nas favelas enfrentando as milícias? Então, você tem um problema das milícias, as milícias é o seguinte, eles fecham com os candidatos deles. Eu fui candidato a vereador no Rio de Janeiro, não conseguia entrar em vários lugares. Esse é um problema, apesar das pessoas votarem. Por exemplo, Rio das Pedras. Rio das Pedras tem uma contradição aqui, Nacife. Rio das Pedras tem milícia, mas tem um povo lulista. Você sabe que ali é cheio de nordestino lulista. Eu aposto com você que apesar da milícia, em Rio das Pedras, o Lula ganha. Eu, em eleição de vereador, fui o quarto mais votado. Por quê? Porque era do PT, em Rio das Pedras. Então, tem essas contradições. Talvez dificuldade de fazer campanha no lugar. No lugar concreto. Então, são situações muito diversas que existem aqui no Rio de Janeiro. Mas, com certeza, a candidatura do Freixo e as nossas candidaturas vão ter dificuldade de entrar numa parte considerável do território do Rio de Janeiro. E não é só na cidade do Rio. Agora, na Baixada... Eu, quando era prefeito de Nova Iguaçu, eu estou falando aqui, 2004 a 2010. Essa realidade não existia. Agora, todo o bairro de Nova Iguaçu é dominado pela milícia. Aqui no Rio. houve um processo e uma atuação em conjunto com a polícia, às vezes. Às vezes, a polícia prepara a entrada da milícia. Sim, sim, sim. Em geral, ela avança sobre o tráfico e a imposta para a milícia. Agora, o Liberdeiro, como é que está se posicionando? Olha, está muito contra o Bolsonaro. Votou no Bolsonaro, está muito contra o Bolsonaro. uma candidatura como o Freixo ajuda muito a candidatura do Lula. E o Lula ajuda muito o Freixo na Baixada, em São Gonçalo, nas favelas. Então, eu acho que essa aliança com o Freixo soma muito aqui. Claro que vai ter algum tipo de resistência na Baixada, a gente tem que ir quebrando. Eu falo uma coisa, Nascife, eu conversei com o presidente Lula, a gente está falando muito do legado e tem que falar do legado. Aqui no Rio tem uns empregos na indústria naval, aqui a Petrobras parou de investir, mas eu acho que nos nossos governos houve uma falta de discussão e de propostas para as grandes regiões metropolitanas. E eu estou com a tese, eu estou, eu acho o seguinte, você sabe da minha, eu sou muito desconfiado com o grau de fiscalismo dos nossos economistas, inclusive do PT. Eu sofri muito nos nossos governos. Se tem uma coisa que me animou nesse último período foi o plano Biden, que na esquerda às vezes há uma confusão. Os Estados Unidos imperialistas, é claro que são imperialistas, os democratas são... Não tenha dúvida, mas o plano Biden abre um novo ciclo. Aqueles 40 anos de neoliberalismo, de discurso fiscalista, perdem força. O liberalismo tem pontos mais relevantes, nessa reunião do G7, em que a volta da polarização, o que levou a esse neoliberalismo maluco aí, o enfraquecimento da socialdemocracia, foi o fim da, o contínuo de ferro, a queda do mundo de Berlim. E agora, nessa reunião do G7, você vê até o primeiro britânico lá, falando da importância do Estado ter investido em vacinas, ou seja, está restaurando a socialdemocracia por conta da polarização da China. claro, e não é só o plano Biden, mesmo na Europa, no valor menor, o investimento nos próximos oito anos é de 1,8 trilha de euros. É o maior investimento depois do plano Marshall. Pois bem, Massif, o que é que eu considero? Eu acho que essa é a grande disputa que nós vamos ter no próximo período, é na construção de um programa de governo usado para o presidente Lula. Eu acho que esse ponto é um ponto central. Eu acho que aqui nós não podemos errar. Eu quando vejo muito, quando a gente olha a história e vê a segunda, quando Getúlio ganha a eleição ali novamente, eu não tenho dúvida que vão tentar desestabilizar o governo do presidente Lula. Eu acho que a gente tem que entrar firme com o plano de investimentos, o Lula tem que ter 80% de popularidade, a gente tem que organizar o povo. Eu dizia para o presidente, presidente, aqui no Rio nós temos que apresentar coisas novas. Por exemplo, nós temos que falar de metrô, de transformar os trens da supervia que no Rio de Janeiro cortam o subúrbio, a Baixada Fluminense em metrô de superfície. Nós temos que ter uma proposta mais ousada de investimentos nas regiões metropolitanas e nos grandes centros urbanos do Rio Nacife, que foi aí que a gente perdeu. Aqui no Rio a região metropolitana é muito pobre e a gente não teve o sucesso que teve em outras regiões do país, entendeu? Então eu acho que a gente vai ter que inovar e eu acho que o plano Biden é uma boa inspiração para o presidente Lula. Ele vai ter que fazer esse passo mais amplo e impõe restrições para os dois, para a manutenção da política monetária e cambial aí no Fernando Henrique. Mas você está tendo hoje um monte de paradigmas que estão sendo quebrados internacionalmente. mas o Nacife uma coisa é a aliança que eu tenho dito com os setores da política tradicional. Vamos lá. É o de barbalho nos apoiar. Ok. Renan Calheiros. Essa turma não vai impor. A minha preocupação é algum tipo de aliança que imponha imponha uma trava muito grande na política econômica. Eu acho que esse é o único acordo que a gente não pode fazer nesse negócio. Porque esse é decisivo. Se a gente entrar com esse discurso de ajuste fiscal de... Puxa. A gente teve o nosso governo nós tivemos vários momentos. Começamos mal com o Palocci nesse aspecto depois mudamos tivemos um grande momento 2008, 2010 acabamos de forma trágica com o Levi. Então acho que a gente tem que aprender com essas lições. Agora em 2008 você tinha o maior estadista brasileiro que é o Sr. Cris. Em 2002, 2003 quando o Palocci assumiu o ganho lá em cima a economia estava explodindo. Daí ele gradativamente faz a mesma jogada com a prescrição do ganho e a prescrição do ganho inacreditável. Foi como ficou refém o governo Lula ficou refém desse tripé virtuoso. Claro, o tripé macroeconômico. O problema eu sou muito volto a dizer eu acho que tinha que ter uma turma nova de economistas que o presidente Lula escutasse. A nossa turma é muito freio de mão puxada. Eu me lembro quando o Levi caiu e entrou o Nelson Barbosa. Eu tenho respeito pessoal, é um grande economista. Mas o Nelson Barbosa chamou a reunião com os senadores do PT. E eu fui para a reunião dos senadores dos senadores do PT. No meio do golpe, Nacif, no meio do golpe. E ele apresenta a agenda dele. Uma emenda de teto de gastos que não é essa aí, mas era uma teto de gastos. E a reforma da Previdência. E eu me lembro que eu bati na mente e eu... Você não tem noção do que nós estamos vivendo. A minha marininha que chegou aqui agora. Olha que Brasil! Brasil! Olha lá o outro para trás. Chegaram agora para dormir aqui. Eu não tenho mais isso aí. As filhas me abandonaram. Eu só encontro pelo vídeo aqui. Mas Nacif, eu me lembro que eu fiquei revoltado com o Nelson Barbosa naquele momento, a falta de leitura política do que a gente está vivendo, entendeu? Então, eu acho que esse é o centro. O centro do debate, a elaboração do programa do governo, mas é a definição sobre essa questão fiscal, sobre a política econômica. Esse é o debate mais importante. Eu gosto muito do Nelson também, mas ele, no discurso dele, ele acha que o ajuste fiscal que envia a curva de juros e tudo, foi boicotado pelo Congresso. Impressionante essa visão dele, sim. Impressionante. Mas está firme aí. É, mas o bom é que o Rio de Janeiro, pelo menos nas pesquisas, nós estamos na frente, o Lula está na frente, o que já é uma virada, entendeu, Nacife? É isso aí. Então, abração nas mocinhas aí. Está acabando já, acabou. Obrigado, Nacife, prazer enorme falar contigo, viu? Um abração, vai, João. Beijo.